O cara que trabalha com açaí, eu acho que ele tá ferrado no frio, sabe por quê? Porque no frio, o povo, o cliente some, mano. E qual que é o erro do cara do açaí, que vende açaí? Ele, tipo, só vende açaí, meu, só vende açaí, e aí acaba perdendo o público dele. Por quê? O que ele vai fazer no frio? Vai vender o quê? Sopa? Vai vender pastel? Sendo que o pessoal que gosta de comer açaí é o pessoal que gosta de ser mais light, é o pessoal que não gosta de comer fritura. E aí o outro erro que o cara faz é isso. Ah, vou pôr pastel, eu vou colocar a sopa, vou colocar a sopa pra poder vender no frio. E aí é o que o cara se ferra todinho. Às vezes não consegue nem pagar as contas no final do mês, por conta que só tem um produto, mano. Se ele tivesse a consciência de colocar pizza no cardápio dele, aí o negócio ia arrebentar. Porque a pizza ela vende de manhã, ou ela vende no frio, no calor, e o brasileiro não vende pizza de manhã e nem de tarde. Então é um mercado que dá pra ganhar bastante dinheiro. Vai vender muito, muito bem, mesmo com força, pra evangélico, pessoal de igreja, jovem, família em si, no final de semana ela prefere pizza, mais do que tudo, tá? Porque pizza ela sai mais barato. Uma pizza hoje, meia moçada, meia calabresa, de custo de ingrediente, chega a custar 13 reais. Eu não entendi ainda, porque muito dono de açaí, sorveteria, não colocou pizza no cardápio. E por que que eu tô falando isso aí pra você? Porque eu sou Wesley, sou especialista em pizzaria. Já montei três pizzarias do zero. Hoje, faturo nas minhas pizzarias mais de 2 milhões, todos os anos, tá? É por ano, tá? Sem conversar afiada. Em torno de 160 mil, 250 mil, dependendo do mês. E por que que eu tô falando isso aqui pra você? Que é uma oportunidade muito boa pra você incluir pizza no seu cardápio. É o mesmo espaço, é o mesmo público. Basta você pegar um forninho, separar um espacinho ali e colocar umas pizzas aí pra você sobreviver, né? o ano inteiro com dinheiro no bolso, né? Sem ficar se apertando, sem ficar no veneno, certo? E se você quiser participar do evento que eu vou fazer, vai ser de graça, tá? Eu vou ensinar o passo a passo lá, os primeiros passos pra você iniciar uma pizzaria do zero e lucrar mais de 10 mil todos os meses. Pra você se inscrever, digita a palavra que tá aparecendo aqui embaixo ou clica aqui embaixo no botãozinho Saiba Mais, que eu vou te mostrar de verdade como é que ganha dinheiro com comida. E aí